Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Gilbert Charnik, ele que é do Centro de Referência Esportiva aqui de Três Lagoas. A gente vai conversar com a gente a respeito de um projeto social fantástico e que a gente faz questão de divulgar, porque nesse momento aí em que as coisas estão tudo caro, né gente, que as coisas estão aumentando, os preços dos alimentos estão subindo, a Petrobras está com um projeto social muito bacana aqui em Três Lagoas, que vai atender 5 mil famílias com alimentação e também gás. Gilbert, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã e eu gostaria de saber um pouquinho a respeito desse projeto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quero também agradecer aí a toda a equipe da RCN por essa divulgação, por todo esse trabalho feito em referência ao Centro de Referência Esportiva Três Lagoas, a cobertura de vocês, dos nossos trabalhos e realmente é um projeto de grande importância, um significado muito grande para esse momento que a gente está vivendo aqui em todo o país, né, ou seja, a dificuldade de emprego, as pessoas em situação de extrema pobreza, o aumento de pessoas em extrema pobreza, então é uma forma da responsabilidade social da Petrobras, através dos seus projetos, que já beneficiam crianças, adolescentes e jovens com esporte, formação para o emprego e renda, para o trabalho, enfim, a questão da primeira infância, que a gente está trazendo, né, conseguimos trazer para Três Lagoas esse potencial de entrega, né, para o atendimento dessas famílias vulneráveis neste momento. Bom, então esse projeto vai beneficiar 5 mil famílias com gás e um cartão alimentação, como que vai funcionar? Veja só, nós temos, na verdade, são dois cartões, um que são o que a gente chama, né, o nosso Vale Gás, né, esse Vale Gás, ele é todo preparado de forma a que atenda a todos a questão de, tanto da segurança, né, ou seja, as pessoas vão ligar para os distribuidores, nós temos uma lista de quatro distribuidores, né, que foram selecionados amplamente, né, a gente fez a abertura de uma, enfim, de um processo, né, para a seleção de todos os interessados, né, e nós vamos entregar quatro recargas, né, a pessoa ainda não vai até, já quando receber o primeiro botijão, ela já tem um prazo aí de 45 dias, esses 50 dias, para fazer a retirada desse primeiro botijão, então, os 50 dias vamos ter a segunda recarga, né, mais os 45, 50 dias a terceira e até dezembro a última recarga, né, são quatro recargas no total. Quero destacar que não é um programa contínuo, é um programa de responsabilidade social da empresa, né, que tem o apoio do Centro de Referência Esportivo, que é um dos projetos da Petrobras, apoiados pela empresa, né, também da rede salesiana, a partir do projeto Gerando Futuro, né, que também é parceiro nessa iniciativa, que também está fazendo desse mesmo modelo, né, nesse mesmo processo, e as pessoas também irão receber juntamente um cartão de alimentação, que são também quatro recargas, a primeira recarga já vai estar disponível no dia da retirada, né, nas sequências elas vão ser feitas as recargas nas mesmas datas do gás e do vale alimentação. Qual que é o valor do vale alimentação? O vale alimentação é de 120 reais, né, a vantagem é porque as pessoas, aí, a escolha do vale alimentação é porque não há uma exigência, por exemplo, que algumas, talvez, dessas famílias já sejam beneficiadas por programas sociais, como a gente tem aí diferentes programas sociais da Prefeitura Municipal, programas sociais do próprio Governo Federal, mas essa é uma iniciativa que é complementar. Então, esse valor é justamente para que as pessoas possam adquirir itens, por exemplo, que normalmente não estão numa cesta básica, que são vegetais, que podem ser comprados num supermercado, enfim, um leite para criança, algo que seja realmente especial, que vai ajudar a complementar, né, para que essas pessoas tenham uma alimentação saudável, possam também ter uma diversidade, não apenas aquilo que numa cesta básica, muitas vezes, são apenas os produtos que, na maioria das vezes, necessitam de cozimento, esta é uma questão, né? Então, você tem o feijão, você tem o arroz, mas como é que você vai cozinhar o arroz? Como é que você vai cozinhar o feijão, né, sem ter gás de cozinha? E, além de tudo, isso resulta em muitos acidentes domésticos, em situações muito difíceis para as famílias, né? E ao preço também do gás de cozinha que vem aumentando, esta é uma necessidade grande que a gente vê que a população tem, né? Com certeza, certamente muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, nos ouvindo, devem estar perguntando como eu faço, né, para ter direito a esse cartão, a esse botijão de gás, porque a gente sabe, é o que você colocou muito bem, as famílias estão enfrentando uma situação muito difícil, tudo alta, inflação altíssima, alimentos caros, está cada dia mais difícil para as famílias sobreviverem, principalmente quem tem bastante filhos. Mas, na verdade, esse cadastro, né, já foi concluído, ele vai beneficiar as famílias que já são atendidas nos CRAs, Gilberto? Exatamente, na verdade, são famílias que já estão cadastradas, que já têm o NIS, ou seja, o número de inscrição junto ao CRAs, por isso é muito importante que as famílias todas façam esse registro, que esse é um registro que, enfim, você precisa ter uma fidelidade, uma transparência, né, na entrega desse material e a gente está justamente buscando as famílias que estão mais necessitadas. E também não adianta apenas você transformar o programa numa situação, nós estamos, é importante lembrar, nós estamos no ano eleitoral, esse não é um programa que tenha esta finalidade, ou seja, ele não está vinculado a candidaturas, ele é um projeto de responsabilidade social. Então, por isso, os CRAs são núcleos da assistência social que atendem as crianças, adolescentes, mães, famílias, com visitadores, então há um acompanhamento, né, destas famílias. Então, é esse motivo especial que a gente selecionou a partir dos seis CRAs e a gente está falando em atender cerca de 30 mil pessoas, o que significa quase 30% da população do município. É um programa importantíssimo, né, com viés estritamente focado nessa questão da demanda e a necessidade, por isso esse registro junto ao NIS, a distribuição vai ser feita nos CRAs, né, e também ele está vinculado à ação dos projetos. A Petrobras realizou essas ações e a seleção das organizações para a distribuição do GLP, né, em várias cidades do país, mas em todas aquelas em que existem projetos financiados, ou apoiados por ela. Então, eles vêm através dos projetos, né, com apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Assistência Social, no processo de distribuição, do Prefeito Municipal, na divulgação da Prefeitura, o Prefeito Ângelo é uma pessoa que tem um cuidado com essas famílias, então isso é muito relevante, mas fundamentalmente o que a gente quer é fazer com que esse gás de cozinha chegue, né, lembrando que a pessoa pode fazer pelo telefone, ligar, né, para os nossos, para os quatro parceiros que foram selecionados, selecionados para o GLP, né, e fazer a solicitação desde a sua casa, né. É um programa que tem um controle pela documentação, então automático, porque o QR Code, ele é realmente bastante seguro, o que evita uma série de situações de venda, de tentativas de, ah, vou comprar o cartão de fulano, mais barato, ou vou fazer isso. Não é possível isso. Isso é tecnicamente impossível, né, a gente tem aí um grau de compliance, como se diz hoje a palavra da atualidade, muito significativo, para que realmente chegue às pessoas que mais necessitam. Isso é muito bom. E qual que é o valor do investimento para todo esse projeto, Diego? Então, é um cálculo incrível, são cerca de quase 5 milhões de reais, né, que estarão disponíveis para a população, isso implica que você vai ver uma movimentação, trazendo receita para os pequenos fornecedores, para os mercados, para as famílias, né, é realmente um investimento muito importante para o município, para aquilo, mas sobretudo para trazer novamente o sorriso, né, no rosto dessas famílias, da mãe poder esquentar um leite para uma criança, para preparar uma mamadeira, enfim, das crianças poderem praticar esporte, então muitos desses beneficiários já fazem parte do nosso projeto, fazem parte do projeto Gerando Futuro. José, até eu queria saber, Diego, a respeito desse projeto social, por que que Três Lagoas tem sido beneficiada com esse projeto social, como funciona esse projeto social da Petrobras? Então, isso é um esforço muito grande que, enfim, a Petrobras tem um investimento significativo, é uma empresa que tem muitas questões relacionadas à responsabilidade social e Três Lagoas é um dos municípios que tem uma grande importância para a Petrobras, nós temos a usina termoelétrica aqui, né, a termoelétrica de Três Lagoas, né, e a própria termoelétrica que faz todo um trabalho de responsabilidade social, além da compensação socioambiental, né, nos elencou como um dos projetos mais relevantes do país, né, então o Centro de Referência Esportiva é hoje uma referência para a Petrobras, né, como um projeto de grande impacto, né, pelo atendimento, nós, as nossas metas no projeto, nós temos seis anos aqui, no ano passado, nós atendemos cerca de, num projeto anterior, antes da pandemia, a gente atendeu cerca de quase quatro mil crianças, né, e a nossa meta era mil. E, da mesma forma, o Gerando Futuro também tem números indicadores, né, que dão resultados muito eficazes. É uma empresa que é de capital privado e de natureza pública, mas capital privado, então todos os recursos são privados, né, e vem exatamente da competência e da qualidade do trabalho apresentado. E vocês trabalham em parceria, então? Trabalhamos em parceria, todos, sempre, a gente quer somar, eu acho que essa é uma das questões mais importantes para a sociedade civil, é trabalhar em rede, né, por exemplo, nessa distribuição, todos os cadastros foram casados, para você não haver duplicidade de cadastros, então a gente faz como um programa único, mas dividido naquilo que é importante para que cada um atende grupos, espaços diferentes do município, e a gente está atendendo o município quase que integralmente, todas as comunidades integralmente. Com esporte, com educação, com lazer, com entretenimento, no centro de referência esportivo de zero a quatro anos, de zero a quatro anos, nós atendemos crianças a partir dos CIs, com a Secretaria Municipal de Educação, na formação de professores, na formação de educadores, nós atendemos pais e mães lá no centro, com, enfim, ginástica, zumba, enfim, várias atividades, e crianças e adolescentes dos quatro até os dezoito anos, com trinta e duas modalidades esportivas, e aí a gente tem e-games, a gente tem jogos e brincadeiras, nós vamos agora ter a Semana do Meio Ambiente, que é uma questão muito importante para o país, e também uma situação que aqui a gente tem grandes impactos por várias situações que vivemos, né, a gente vê o clima como está, doido como está, né, então a gente está trabalhando toda essa questão de educação ambiental, temos remo e canoagem, né, temos esgrima, e tudo isso é feito gratuitamente, está aberto, é só chegar, nós temos no nosso site da internet, Centro de Referência Esportiva. Ainda tem vagas para esses projetos sociais? Tem vagas sim, a gente está, como eu disse, a gente tem uma meta a cumprir, mas o nosso propósito é duplicar esta meta, então a gente, a nossa meta para esse primeiro ano era de cerca de 250, 300 meninos, nós já estamos com 500, e certamente antes do final do ano nós vamos chegar a mil, a mil e quinhentos meninos e meninas, né, jovens, adolescentes, para atender pais, mães e crianças na primeira infância. Que maravilha, a gente fica contente, né, em divulgar um projeto assim, é muito bom falar no social, em ajudar as famílias, ajudar as crianças, e a gente gostaria que tantos outros projetos assim pudessem se tornar realidade, né, porque assim tiraria as crianças das ruas, ajudariam essas famílias em situação de vulnerabilidade social, porque não é fácil, né, o Brasil vive uma situação bastante delicada nesse momento, e às vezes muitas famílias têm condições de dar o que comer para os seus filhos, então é muito bom, e a gente faz questão de divulgar assim, esses projetos sociais, viu, o Gilbert, e o espaço aqui está aberto para quando vocês precisarem divulgar esses projetos, que é muito bom, a gente faz questão aí de estar atendendo, né, a comunidade de um modo geral, divulgando, isso é muito bacana, e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Imagina, o meu agradecimento especial a toda a RCN, toda a cobertura que vocês da imprensa realizam, a gente realmente precisa e quer muito que tenhamos aquela quadra cheia, queremos formar mais crianças, né, e lembrando, não é, a gente tem um carinho muito especial, ele não é um programa para pessoas, o centro de referência esportiva está aberto para todos na comunidade, né, não é um programa para pobres ou um programa para quem tem uma necessidade, e a necessidade que o país passa hoje advém de uma pandemia, advém de um processo inflacionário, então, também não é um benefício no sentido de uma doação, simplesmente, é também um compartilhamento, eu acho que a gente, a sociedade brasileira, precisa rever conceitos e aprender que a gente só vai ser feliz como seres humanos o dia que nós compartilharmos aquilo que a gente tem, e compartilhar a gente faz com educação, com saúde, com alimento, né, não é possível mais você sentar à mesa e servir de tudo aquilo enquanto pessoas ao teu lado estão passando fome, né, e isso é uma coisa muito importante, isso é educação para a cidadania, isso é participação, isso é política, né, de alinhamento cultural e social para um país que precisa tanto e tem tanto oferecer para nós brasileiras. Com certeza, Gilbert, faço das suas palavras as minhas também, viu, e por mais projetos assim, obrigada, viu, Gilbert, pela tua participação.